Senhoras e senhores, bem-vindos! Este é o quarto episódio da Batalha dos Instaladores Pro 2ª edição. Roda a vinha! E pra você que não acompanhou o nosso último episódio, nós trouxemos para vocês o bloco de 6 horas da montagem de infraestrutura. Então vocês viram os nossos competidores montando a parte de tubulação, ele é trocalho, a caixinha e a montagem. Agora é a prova de fiação. Vamos ver quem vai se dar melhor. Senhores, preparados? Sim! Prova liberada! Para você, telespectador que está acompanhando atualmente dos nossos 4 competidores, apenas 2 conseguiram concluir dentro do bloco de 6 horas a etapa de infraestrutura, sendo eles o Renan e o Carlos. Os 2 agora já estão na etapa de fiação e já receberam os cabos. Os demais competidores, tanto quanto o Jonatas quanto o Humberto, ainda precisam correr atrás e terminar a parte de infra para depois poder começar a parte de cabeamento. Completamos neste exato momento 1 hora e 5 minutos de prova. No começo, tivemos o Renan e o Carlos começando a etapa de cabeamento e agora o Jonatas também concluiu a etapa de infra e também está no páreo. Apenas o Beto, falta terminar um pouquinho da infra para também começar a partir de cabeamento. Já entregamos os cabeamentos e os materiais que eles necessitam e agora o pessoal já está conseguindo caminhar bem. Mas antes de a gente mostrar para vocês como é que está indo o desenvolvimento e as novidades, fala para a gente um pouquinho, Eliel, como é que é essa etapa? Quais são as etapas? O que eles têm que fazer neste novo episódio? Essa etapa consiste na questão de passar todo o cabeamento, sendo ele cabo PP, cabo de alimentação da central, cabo de instrumentação com o cabo de 3 via do SDAI, cabo de ligação dos periféricos também, após passagem de cabo, decapar, crimpar todas as emendas, conferir, ver se está tudo dando cheque ali, tudo belezinha. Depois dessa crimpagem, eles vão conectar o dispositivo e nada mais, para esperar para a próxima etapa. Isso, porque aí na próxima etapa eles vão ter que fazer o comissionamento e vai ser liberado o acesso à programação e parametrização da central de alarme. Carlos, como é que está a prova? O que você está fazendo? Qual é o plano de ação aí? Eu estou passando já o sistema de detecção linear aqui. E o plano de ação é terminar de passar o cabeamento, depois vir cortando tudo, clipar, e por último, vir conectando tudo aos dispositivos. Renanzão, fala para a gente como é que está o andamento aí, o que você está fazendo, como é que está o trabalho? Agora eu vou fazer a alimentação do quadbomba, finalizar essa parte geral de alimentação, já fiz toda a parte do SDAI, já passei todos os cabos blindados, já passei todos os cabos flexíveis, finalizar isso aqui para começar a fazer emenda. Começar a fazer emenda, clipar, e finalizar logo essa prova aqui. Está confiante? Rapaz, mas confiante disso só se eu for três. Estou tentando recuperar um pouco o tempo perdido aí na parte da infra, mas já passei todo o cabeamento do sistema de alarme de incêndio. Agora já parti para a iluminação de emergência, estou montando as tomadinhas aí na bancada, fica mais fácil para clipar os terminais, dar um acabamento melhor para o serviço. E vamos para cima, vamos recuperar esse tempo perdido aí. Estou atrasado, estou tentando recuperar o tempo perdido aqui. Falta só fazer a infra do comando aqui, colocar o detector linear, e dar um acabamentozinho, começar a cabear também. Para tentar recuperar o tempo que eu perdi aí. E vamos aí que o tempo não espera não. Como vocês puderam perceber, no nosso projeto temos o dispositivo DPS. Para quem não conhece esse dispositivo, é um dispositivo de proteção que protege contra surtos ou descargas atmosféricas. A norma NBR 17240 exige que esse dispositivo seja usado para a proteção do sistema de alarme de incêndio. Além do disjuntor específico, é claro. Além do dispositivo DPS, a norma exige que se utilize um cabo específico para a proteção do protocolo de comunicação contra influências indutivas e capacitivas. Então o cabo do SDAI precisa ter uma malha, uma blindagem para a proteção do protocolo. Não são permitidas emendas dentro de eletroduto, eletrocalha, caixa de passagem, bandejamento ou caixa de inspeção. As emendas, se for fazer, tem que ser no próprio dispositivo, sendo eles detector, acionador ou qualquer outro tipo de dispositivo. Mas emendas não são permitidas dentro das caixas de intercomunicação. Para o dimensionamento elétrico dos circuitos de detecção, é admitido apenas 5% de queda de tensão. Já para sistema de alarme e comunicação de comando, 10%. Vamos falar um pouquinho agora sobre a isolação do cabeamento, tá bom? Pensando em cabos singelos, a norma orienta que a isolação mínima tem ser de 600 volts ou de 0,6 KV para cabos com bitola mínima de 0,75. Um outro ponto que a gente pode observar é para cabos multipares. A norma orienta a utilização de cabos com bitola mínima de 0,5 e, nesse caso, a isolação tem que ser de, no mínimo, 300 volts ou 0,3 KV. Mas aqui é importante a gente analisar um pouco melhor essa situação. A norma é uma norma de 2010 e, de lá para cá, os fabricantes foram enfrentando várias situações dentro do mercado durante os processos de instalações. Tanto que, hoje, nenhum fabricante orienta a utilização de cabos singelos ou multipares. Os cabos utilizados para a instalação do sistema de detecção de alarme de incêndio devem ser cabos blindados. Pessoal, mais de uma hora de prova e os nossos competidores estão acirrados, nervosos, estressados, tiveram realmente pesadelos. Já estava todo mundo aqui contando seus pesadelos. Vamos ver quem você acha que vai ganhar, hein? Quem está na frente? Música 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 Tá agarrado aonde, Beto? Você nem baixou para o chão ainda, Beto? Paguei as portas ali do chão, Beto? Música 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 seguir e iniciar o processo de comissionamento do sistema. Pra isso, ele vai fazer toda a parte de verificação e, claro, receber o PPDG, o programador portátil, pra realizar a programação de todos os dispositivos de maneira muito mais fácil e descomplicada. Renan, ó, chegou o brinquedinho aqui novo pra você. Antes, dá uma organizada, como a gente já conversou, e verifica tudo, vê se todas as conexões estão ok, se não tem nenhum tipo de problema com relação a curto e tal, pra gente poder fazer a alimentação e você realizar o comissionamento do sistema. Fechou. Beleza? Vamos pra cima. Bora. Acabei, acabei, acabei. Duas horas e meia de prova, acabei de terminar toda a parte de instalação, endereçamento de todos os dispositivos, tô na frente de todos esses caras aqui, já passei na frente, estão aqui, ó, cortando o fio ainda, vamos que vamos, agora o próximo módulo, vamos botar o computador na mesa, endereçar tudo, botar pra rodar e, ó, aqui já era, o prêmio é meu, vambora, vamos pra cima, ó, tá no papo. Será que a pressa não é inimiga da perfeição e o primeiro foi o que teve mais medo? Acabou. Cara, foi, foi complicado, eu fui aí o segundo a terminar e com a diferençazinha boa, né, a pressão psicológica acabou me afetando muito e eu não tô na minha zona de conforto, é uma área que eu não trabalho muito, eu pego mais manutenção, então, basicamente foi a minha primeira central endereçável que eu instalei na minha vida, né, então eu tive bastante dificuldade ali na parte de passar cabeamento, fazer algumas coisas, endereçar, mesmo sabendo tudo, quando você entra aqui dá um branco. E aí eu arrepiei, cara, e pelo menos eu consegui concluir, né, chega um momento que seu objetivo não é mais ganhar, é finalizar a prova, porque nem o corpo nem a mente não aguentam mais. Consegui concluir a missão que foi passada para mim aqui, Foi um pouco complicado correr contra o tempo, porque conciliar as boas práticas na instalação e o tempo também corrido é meio complicado. Mas fiz da melhor forma possível, pra também não deixar nenhum acabamento aí a desejar. Encerramos agora o episódio número 4 de cabeamento e fiação. Neste exato momento, os 4 competidores, apenas 3, conseguiram concluir a prova. O primeiro sendo o Renan, com 12 horas e 32 minutos de prova. O segundo sendo o Carlos, com 13 horas e 38 minutos. E o terceiro e por último, o Jonatas, com 13 horas e 59 minutos, dentro do escopo inicial de 14 horas. Infelizmente, o senhor Humberto ainda está fazendo a prova, como podemos ver, e vai até o final pra conseguir terminar. No próximo episódio, fala pra gente, Eliel, como é que vai ser isso daí? No próximo episódio, vamos ter comissionamento, ligação da central, parametrização da central, comissionamento, ligação e teste, e acompanhar o senhor Humberto, né? Que ele vai ter que ganhar ali o tempo perdido, porque ele ainda não concluiu a prova dele. Se você está curtindo esse mega projeto, dá o like, curte, compartilha, que já tem muito mais. Se você está curtindo esse mega projeto, dá o like, curte, compartilha, que já tem muito mais.